O que é intimidade? É intimidade O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas comembre, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que o nosso exército é tão parecido Ele é esse outro O que é isso? Um hum e aí é 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não se lhe disse como ele atina de nureção mas não se lhe disse que não se lhe disse que ele disse, ele disse, não se lhe disse mas ele disse, não, é para o que ele disse ele disse que ele disse, ele disse que ele disse como eu aprendo, pra tudo We have to wait Eu não woulda Por quê Eu não estou aqui isso não é Bota Comunicação Não tem que falarei Então não ente Se você não fala Você não entra E quando quer dizer Você não está E aí E aí